Quero saudar aqui os companheiros do Live Club aqui presentes. O Live Club, com o Diva Matel, meu presidente, completa 50 anos de existência e serviços testados à comunidade. Na tarde de hoje, às 16 horas, aqui ao lado da Assembleia Legislativa, será lançado o ato de reivindicatização do Live Club Melvin Jones. Melvin Jones foi o contador do Live Internacional e desde 1960, oferece seu nome ao Live. Sabemos da importância do Live Club para a sociedade. O público, a Diva Matel, por exemplo, participa do programa da organização e dações unidas Sejam bem-vindos, parabéns, parabéns, tudo de bom, parabéns para vocês, tudo bem, parabéns. Desenvolve o projeto Sorri e Malvá, a ação ecológica para a resganar a cidadania da população das transunidas comais em Barão e Malvá. Também possui atividades para auxílio e formação cooperativa com catadores de papel. Desenvolve o programa da religião, portas comunitárias, cursos profissionais de dança, portas de mirinça, concursos escolares e com a aula de hoje. Os membros do mundo Live são pessoas que fazem a diferença em nossa sociedade, que merecem nossa homenagem e nosso país. E, sendo a importância dessa organização, convido aos autodentitados a participarem do arco de revitalização do Largo Melvindonis. Outros 18 clubes do Paraná, com mais de 50 anos de existência, também serão empenhejados ou a inauguração de placas no Largo. Ainda na noite de hoje, às 20 horas, no salão do restaurante inteiro, acontecerá a Assembleia Geral de Estima, do Júlio Neu de Ouro, do Lávio Stubb e do Júlio Amatel. Todos os deputados estão convidados para participar. Espero, mais uma vez, eu respeito a federação pelos membros do Live, especialmente ao Lávio Stubb e do Júlio Amatel. E gostaria de ressaltar, Sr. Presidente, a importância de que clubes como o Lávio Stubb e do Júlio Amatel e que, através de ações conjuntas, comunitárias, tem contribuído para que a gente possa melhorar cada vez mais a nossa cidade, a nossa sociedade e, principalmente, o nosso país. Então, quero, neste começo, mais uma vez, agradecer a presença de todos os companheiros do Live da Júlio e, maravilhando, pelo momento em que o seu trabalho faz, e em prol de toda a nossa sociedade brasileira, é aí, Sr. Presidente, muito obrigado. Agradeço a presença de todos os companheiros do Júlio Amatel. Agradeço a todos os companheiros do Júlio Amatel e do Júlio Amatel. Agradeço a todos os companheiros do Júlio Amatel. e melhorar a nossa convivência. Esta presidência anuncia também a presença do vice-presidente Gilberto Francisco, do município de Capóia, previadora António Carvalho.